Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês rapidinho alguns perfumes que eu usei durante a minha semana Bem simples aqui pra vocês terem uma ideia Usei o Ember is Great da Noia, é um perfume delicioso, mas a duração dele é muito baixa Com um perfume que se diz um extrato de perfume de 100ml Infelizmente não durou muito comigo, mas como eu já comprei, vou usar Fica uma hora, uma hora e meia comigo que eu consigo sentir, depois isso some Em contrapartida, este maravilhoso da Mancera, que eu até tenho um vídeo no canal que eu falei dele É o último, o Red Tobacco, fantástico Um perfume extremamente potente, forte, eu só não vou abrir que eu só tô com uma mão aqui, gente Que eu tô gravando, mas é incrível como esse perfume é forte, denso, pesado E dura horas e horas e horas e horas com você Então assim, fantástico Esse aqui, gente, acho que eu paguei 150 reais, se eu não me engano Esse aqui eu paguei 290, porque é um perfume que vale uns 1800 a 2000 reais Lá de nicho de Paris Usei o Dolce & Gabbana The Only One Two É um perfume também muito gostoso, um perfume rosado, bem delicioso Mas ele também não tem uma intensidade, uma projeção muito comigo Então no máximo, uma hora e meia também, duas horas, eu sinto o perfume e depois ele fica bem fraquinho Esse aqui eu fiz uma troca dele Gosto muito do cheiro, queria que durasse mais Bom, usei um nacional chamado Elize Nui do Boticário Amo esse perfume, gosto do cheiro, gosto da vibe É um perfume mais noturno Ai gente, que cheiro maravilhoso Tem um cheiro de macarrão misturado com rosa Assim, fantástico Eu acho que até aqui tem um pouco de incenso Um perfume muito gostoso e tem uma boa duração Então dura pra mim assim umas 4, 5 horas É um perfume mais pra inverno E esse aqui eu também fiz na troca junto com esse Até tem um vídeo também no canal falando sobre Usei, gente, o Egeo Vanilla Vibe Gosto desse cheiro É um perfume doce, mas não é um doce infantil É um doce que tá mais adulto Aqui você tem um perfume que vai falar justamente do lado da vanila misturado com pimenta É um perfume bem unissex também, na minha opinião Aí partindo disso Eu acabei usando também o Rapture da Victoria's Secret Esse perfume é dessa caixinha aqui Então aqui você pode ver, é uma colônia Tem Amber Musk, rosa búlgara e é isso A frente dele só tá marcada com uma etiqueta, mas tudo bem Apesar de ser uma colônia, é um perfume que é extremamente potente Gente, eu fiquei impressionado como ele dura na pele É um perfume bem noturno, invernal ou tonal Se chama Rapture, que vem de Estésia Na tradução em português Fiquei bem incrível, porque é bem fora da curva do que a marca costuma fazer Até já tinha comentado isso, né? Seguindo, usei o Elizabeth Taylor, a versão masculina do Passion for Men É um perfume bem exótico, na minha pele ele é bem diferente Eu gosto muito do cheiro Gostaria que ele durasse mais, mas assim, tudo bem Dá pra reaplicar, vem 118ml O frasco é meio Art Deco, uma vibe meio Great Caps Alguma coisa assim Gosto muito do cheiro Tem incenso, tem rosa Aqui a pirâmide olfativa dele é bem extensa Ah, só os valores, né gente? Esse aqui eu acho que eu paguei foi R$50,60 numa troca Esse aqui eu paguei R$150 Esse aqui eu acho que eu paguei R$120,00 Se eu não me engano, porque já faz tempo que eu comprei esse Tá? Mas é um perfume bem diferente Então tem que gostar de uma pegada meio anos 80, assim Pra tá na vibe desse E o último, um da Zara, que se chama Sunrise on the Red Sand Dunes Esse aqui, maravilhoso É um perfume especiado Gente, é tão gostoso o cheiro desse perfume E ele dura bastante comigo, sabe? Até fiquei meio surpreendido Nossa, eu tô cheirando aqui, é incrível Ele tem cardamomo Tem bastante cardamomo aqui dentro E tem pimenta Se você gosta de cardamomo, pimenta Aqui também eu acredito que tem um pouquinho de canela Um pouquinho de... Nossa, delicioso Tem muito especiado aqui dentro É um perfume maravilhoso E tem uma duração aí pra mim de umas 4, 5 horas Mas dá pra reaplicar tranquilamente Porque essa versão é de 100ml E dentro dessa caixinha aqui Esse aqui eu paguei R$100,00 Acho que foi R$129,00 que eu paguei nessa caixa R$159,00 Vem um spray também de 100ml Então assim, tá tudo certo Esses foram os que eu usei durante a semana Gente, qualquer dúvida é só deixar pra mim, tá? Um abraço pra vocês E vejo vocês no próximo vídeo